Música PNTL se la tolera grupo 90, cria instabilidade e a celebração natal no Atinanfon. Gol! Aí! Água! Comando PNTL município Dili, coloca membro PNTL município Dili, Unidade Especial Polícia, na Unidade Polícia Marítima, para o fato identificado Sira Hanessan, capela no parroquia, onde for segurança para a comunidade, ato festeja natal no Atinanfon, o Acmatec. Comandante PNTL município Dili, superintendente e cefe Orlando Gomes Monsuso, membro polícia Sira, ato serviço profissional, na Belefó Espaço, Bahema, no grupo CEDET Macoco, ato cria instabilidade e a celebração missa natal no Atinanfon. Comando PNTL município Dili, UEP no UPM, sei lá tolera, para grupos Sira Hanessan, a cara tenta ato cria instabilidade e a município Dili. Tamane, maite serviço, co esporço tomac, co dinuné, itabela garante, situação de segurança, e a tempo natal, no tempo tinanfon, e o tempo tinanfon, e o tempo tinanfon, e o tempo tinanfon, co esporço tomac, e o tempo ato cria instabilidade e a município Dili. Comandante PNTL município Dili, para garanta paz, no estabilidade e a município Dili. A membro Sira Tomac e Serviço Hamuto, com forças amigas, F. EPDTL, Lilio polícia militar, onde cria sinergia, e, na ben accessories, e a terreno Lilio, lirou si telè comunicação, lirou si telè coordenação, lirou si telè colaboração, ato numé, itabela garante, situação de segurança, Comandante UEP, superintendente Damião da Silva Correia-Teten, se la tolera o jovem sir é o consumo que tu é feito em público, não toca música, festa e apresenta o fato. Claro, quando a autorização do jovem sir é o Reimo, tu é o nome da Lirão, agora o comando geral vai ser o portavoz da Polícia Comunitária, a Vizona, o comando geral, o comando geral, o comando geral, a Polícia Comunitária, a Polícia, a Lirão, a Polícia, a Lirão, a Polícia, a Lirão, a Polícia, a Lirão. Em Cão de Jardins, pelaYearão do Queiro, em Móveis, o comando geral, o comando geral, a Polícia e a Polícia, a Lirio, o comando geral. o município de Ili coloca membro polícia a estoloresse, inclui membro Unidade Especial Polícia, no Unidade Polícia Marítima, a Torreforça Polícia Esquadra Cira e o município de Ili, onde for segurança da celebração Natal no Tinanfong, Tinanri, Rua Rolissanrat. João Carlos, Tito Silva, Xiamen.